Olá, eu sou Fernanda Vidigal, estou aqui do meu canal para compartilhar com cada um de vocês aí do outro lado a lista de livros sobre numerologia que faz parte da minha biblioteca. Faz parte dos meus estudos de numerologia desses vinte e poucos anos e, querendo ou não, eu indico. Então, eu separei aqui apenas a literatura em português, que eu super indico para os meus alunos atuais do numerologia global e para todos aqueles que sintam-se chamados por esse estudo lindo, que é o estudo da numerologia, nas suas várias observações. A numerologia tem observações pitagóricas, inclusive ele é o grande pai ou mestre dessa história, ele vai ser levado adiante por Platão e aí ele também vai passar por algumas outras adaptações ao longo do passeio, que vão modificar na visão, na interpretação, eu diria não tanto dos números, mas principalmente no uso e tipo de uso de tabela numérica para poder fazer os cálculos. No restante, acho que todo mundo mais ou menos faz a mesma coisa. E para isso tudo, os detalhes de cálculos, as ideias ou as inovações ou o que tenha de novo, isso aparece a cada livro. Então, a proposta é apenas elucidativa, é um título que tem uma infinitude de títulos e eu vou aproveitar apenas aqui para poder mostrar para vocês o que eu considero que é bem bacana. Então, por quê? Porque tem o bem bacana de hoje, que está aí, moderno e possível, e tem o moderno de ontem, né? O bacana de ontem, que não é tão moderno, não está tão bonito, não é tão acessível, mas ainda está lá numa estante, ainda está em alguns lugares, ainda é possível serem, né? Comprados ou pelo menos em PDF, enfim, tem algum jeito de chegar até isso. De qualquer forma, como eu até no convite, né? Para essa temporada de numerologia, eu contei um pouco da minha história com numerologia, aqui eu não vou contá-lo, eu vou apenas dizer que aqui eu começo falando de números e de matemática pelos títulos de livros que vieram de herança do meu pai e que ele mesmo dizia que veio do avô e assim por diante, e que são livros que talvez não estejam mais na prateleira, talvez estejam perdidos em alguma biblioteca, é possível. E aí eu vou começar falando para vocês, então, das pilhas que eu separei. Então, bora lá fazer essa seleção de livros aqui dos melhores títulos, para você estudar numerologia sozinho ou para poder aprofundar nos cálculos, né? Então, estamos aqui nessa segunda câmera. Beleza, eu separei três pilhas e essas três pilhas aqui eu coloquei, então, os títulos de matemática, desse legado que me veio de família, porque é ele que vai abrir as portas da minha cachola, né? E aí eu estou falando de 2003, 2004, é que eu vou desencavar essa caixa e vou começar a mexer com tudo isso. Aí aqui no meio, os que eu mais me utilizei num primeiro momento, numa primeira jornada, e já com alguns títulos novos, que eu ainda não, digamos assim, eu não mergulhei profundamente, mas já tenho algumas ideias sobre eles, né? Então, hoje em dia são mais livros de consulta do que, na verdade, lê-los pontualmente, ponto a ponto. Eu tento entender qual é o raciocínio do numerólogo, o que ele pretende, né? Qual é o viés da numerologia que ele está observando, e a partir daí eles são sempre meus amigos, quando eu estou fazendo cálculos, quando eu quero tirar uma dúvida, então estão sempre presentes. E aí vem uma turma até bem mais moderna, bem mais interessante, né? Também misturados com bons títulos ou bons autores e numerólogos brasileiros. É todo esse grupo, né? De livros que eu trouxe aqui hoje para vocês, está em português, né? E lembrando que eu sou de uma geração da área das ciências esotéricas, ou daquilo que sejam as filosofias, ou filosóficas, ou fora da caixa, uma época que muito pouco curso disponível, ou algo disponibilizado, compartilhado, não tinha. Então você tinha que cavar a mesa, você tinha que ler o cara, conversar ali com o livro, né? E é isso que eu quero poder apresentar para vocês. Então a gente vai seguir aqui para o meu outro de mim, né? Enquanto eu sigo para o outro de mim, aproveito para pedir gentilmente, se você achar que esse vídeo vale a pena, que ele é uma contribuição, compartilha com quem gosta, né? Sobre numerologia, gosta do título de numerologia, gosta de números, gosta de matemática, de alguma forma isso também me revelou para um lado de matemática que eu achei que eu era incapaz de ter, né? Então vale a pena também poder indicar, poder dar seu joinha se você considera que esse vídeo é bacana e para fazer o YouTube, principalmente o YouTube, entender, né? De que tem um valor esse meu trabalho aqui com vocês. Então, indo para a minha mesa, eu quero começar a jornada com esses senhores bem velhinhos. Na verdade, alguns deles deveriam estar em alguma biblioteca com ar-condicionado, né? Porque eles já estão num estado de papel bem delicado e de difícil manuseio, também difícil fazer uma cópia. Um que eu estou usando, inclusive para trazer curiosidades, eventos, é essa história dessa literatura matemática do meu pai e do meu avô. E boa parte dela, para não dizer quase toda ela, é do professor Melo e Souza, e que é um catedrático da Faculdade Nacional de Arquitetura e do Instituto de Educação do Distrito Federal. E ele, vejam vocês que eu já perdi a capa, a capinha já se soltou, né? E ele é de 1954, pelo menos essa edição aqui, é de 1954. E ela começa dizendo, a matemática é a honra do espírito humano. Leibniz. Então, tem várias situações aqui, excertos, conversas, né? Muito, muito, eu diria assim, desde falar do número do bicho, desde ir desvelando o que que é quadrado, o que que é quadro humano, quatro elementos, do três, as curiosidades, algumas poesias, algumas pequenas, pequenos excertos, por exemplo, de música ou poemas, e isso tudo misturado com história. Isso foi me dando, né? Um lugar de olhar a matemática por esse título aqui, ó, matemática divertida e diferente, também de uma editora que certamente a gente não tem mais, também de papel bem delicado, não é? Aqui a gente está falando de uma edição de 43, um outro, veja que eu estou voltando no tempo, né, gente? Então, a matemática suave e divertida, também do Melo e Souza, aqui a gente está em 51, então o outro é mais velhinho ainda, né? Meu Anel de Sete Pedras, que vem com umas histórias e umas adivinhas e umas coisas deliciosas, isso é de 55, e o papel está bem, bem, bem comprometido, não é? Aí tem um que está um pouquinho melhor, que é o do Malbataã, segundo volume de Malbataã, que é outro, né, autor matemático brasileiro muito bacana, que é de 1961, esse quase chega, não é pertinho de mim, e tem aqui uma dedicatória de 1959, então é um pouquinho melhor, né? Tem só uns 60 aninhos quase, gente, mas tudo bem. E aí vem a turminha que veio lá da biblioteca, possivelmente de meu pai e meu avô, não é? Que também é matemática divertida e pitoresca, de Melo e Souza, de 41, outra também de Melo e Souza, as histórias e fantasias da matemática, esse já tem uma idade que é de 39, né, 1939, mais umzinho e o último da minha coleção, de Melo e Souza e Malbataã, né, que é de 1940, e esse daqui é Dicionário Curioso e Recreativo da Matemática. O que me encanta é que graças a essa literatura eu pude olhar aritmética, álgebra, geometria, trigonometria, matemática comercial, desenho, análise matemática, o cálculo das variações e muita coisa de um jeito muito mais, como é que eu vou dizer, talvez filosófico, talvez engraçado, talvez divertido, isso abriu a minha mente para a matemática, de verdade, esse é um lugar que eu gostaria de ter tido já na minha própria escola, onde eu já não tive, né, apesar de ter tido um professor de matemática muito fofo e que me salvou das minhas dificuldades e me ajudou bastante, né, eu quero que ele tenha uma estrelinha especial lá numa nuvem bem cor-de-rosa, os meus nenéns velhinhos aqui, eles estão deixando vestígios, né, mas tudo bem, fazer o quê, né? Então, veja, quando eu trago, né, esses mais velhos, é porque a numerologia pode ser um lugar que você diga aí do outro lado, ah, eu não sirvo para isso, ah, eu não me dou bem com matemática, eu não sei lidar com isso, matemática não é meu forte, eu não vou conseguir ter aquele raciocínio lépido e fagueiro matemático que eu tanto assisti na minha mãe, que inclusive ela tinha muito prazer disso, porque é uma área do cérebro que trabalha muito bem, e que a minha não trabalha tão bem, a minha demora, ela é lenta, ela realmente precisou de muita ajuda ao longo do processo, mas de repente, né, a numerologia pode ser para você que está aí do outro lado, como foi para mim, uma cura, né, uma cura de um lugar que eu me considerava incapaz, e aí eu criei uma capacidade, juntei com a minha capacidade, que eu acho que é bem boinha, né, de interpretativa, perceptiva, de análise, de ter uma capacidade de contar histórias a partir desses números, a partir desse entendimento, e isso me pacificou, de tal forma que quando eu vou para uma área mais comercial da minha vida, um pouquinho mais para trás, eu vou dizer, não, eu acho que eu dou conta, eu dou conta de ficar no caixa, eu dou conta de fechar, né, o caixa de hoje ou de amanhã, e antes eu me sentiria possivelmente como não. Então a numerologia pode ser, para você que está aí, uma cura, uma cura, inclusive que ela mexe com uma zona do cérebro, que às vezes a gente não usa muito, não tem facilidade, mas eu digo que para envelhecer é sempre bom fazer uma trocada, né, de ideias e tal, aprender uma coisa diferente ou difícil, ajuda a plasticidade do cérebro, não é? Então tá, aí voltando para a numerologia, agora de vez entrando para ela, né, eu quero ir para uma outra pilha, então eu vou para essa pilha agora aqui, a do meio, né, tem uma pilha que está aqui até ocupando um espaço muito grande, eu vou para a pilha do meio. Nessa pilha do meio, o primeiro livro, na verdade, é o primeiro cara, junto com o segundo, que eu vou sentar e eu vou tentar esmiuçar, e eu vou tentar olhar, e está escrito aqui que foi, na época do Guarujá, 1994. E ele realmente é o mais velho da minha sessão, aonde definitivamente aqui eu estou mergulhada em muitas perguntas, eu já estava com os livros do papai e do vovô, muita vontade de aprender, muita vontade de entender, e a Monique Sissai foi, sem sombra de dúvida, uma grande amiga. Então, além de grande amiga, deixa eu vir para cá, para o meu outro de mim, isso, eu vou ficar passeando um pouquinho, mas aí depois eu deixo para vocês na mesa. Então, agora aqui na mesa, olhando para a Monique Sissai, né, a importância do nome no seu destino, esse foi um livraço. Ainda considero ele uma das grandes e boas bíblias do que é uma numerologia pitagórica, pautada numa visão francesa europeia, né, e com grande percepção de simbolismo, muito bem articulado, um livrinho que foi show de bola ao longo do processo. Na sequência, eu deitei os olhos na magia dos números ao seu alcance, do Helen Hitchcock, e aí eu diria que ele foi um pouquinho mais profundo em alguns pequenos setores, um pouco mais complexo na hora, porque é uma tradução, né, na hora de fazer a tradução, algumas coisas não ficaram tão claras, mas foi o meu segundo amigo. E é um livrinho também muito legal para poder esmiuçar a numerologia pitagórica. Eu vou te pular uma que eu gosto demais, mas vou trazer uma autora nossa, que aí a gente entra para o Brasil, e foi uma das primeiras autoras, não vou dizer que é a única, mas uma das primeiras, como eu estava no mundo da astrologia, né, estava lá na Gé, tal, Ana Maria Costa Ribeiro era, já na época, um expoente e uma grande escritora, e ela conseguiu fazer uma coisa também sucinta, clara, muito boa, prática de análise numerológica pitagórica. E aí ela tem aqui o livrinho dela, a numerologia, manual completo de prática da numerologia, não é estar versando sobre a numerologia que hoje se fala pitagórica, mas durante muito tempo, antes do pessoal tirar, né, lá do fundo do baú as questões diferentes da numerologia, e que não é só uma questão da numerologia vir da cabala, né, aí tem uma coisa muito importante, essa correlação número e símbolo, no sentido de letra e número, vai nascer primordialmente da guematria judaica, isso tem 5.700 e tralala anos, então seria, a guematria judaica é a mãe e o pai da história da numerologia, possivelmente da onde todos os outros vão beber, inclusive o próprio Pitágoras, o próprio Platão depois, e quem vier na sequência, porque lá, né, Abraão começou bem antes, então a gente tem... Mas Ana Maria trouxe uma coisa refrigerada para quem era brasileiro, para quem tinha dificuldade de ler livros traduzidos, que às vezes pareciam sem sentido, nem todas as traduções eram boas, ou dava certo, ou fazia sentido. E é um manualzinho também que eu vou devorar, consumir, e vou gostar muito de ter para reforçar os dois anteriores. Essa caminhada, né, de busca por informação, o cara que veio antes, na verdade, dois caras que veio antes, né, foi, primeiro, a numerologia e o poder de conhecer as pessoas pelos números, Jason Cooper, também traduzido, aí ele trouxe um olhar bem geométrico, trouxe estrelas, trouxe desenhos, tirando um pouco, mostrando um pouco de que a geometria, que hoje a gente chama de geometria sagrada, veio de algum lugar, e ele começa a fazer uma correlação com as letras hebraicas e com a possível numerologia advinda do quadro, então, já da geometria judaica é só a correlação. Então, ele já abre um ponto diferente, uma tabela diferente, que seria a base de uma numerologia cabalista, mas bem pautada na geometria. Esse é um... Qual é a diferença, Fernanda? Bom, na geometria judaica, a gente vai ter os números de 1 a 9, depois a gente vai ter os números de 10 a 90, e depois a gente vai ter os números 400, 100, 200, 300, 400. Então, essa tabela, né, 400, aí a gente vai ter 500, 600, 700, 800, para fechar até o Z. Então, essa é uma visão sobre essa história. Voltando para a Pitagórica, e que é um cara que também vai trazer um... É uma cara, é uma numeróloga ali em Dodge, ela vai trazer, e ela é super conhecida, né, porque tem na internet até não poder mais. Por quê? Pelo grau de... É quantidade de informação, ela é extremamente generosa, e sabe escrever muito bem, né, soube escrever muito bem. Então, claro, um livro que se transforma em meio bíblia, para quem lidava com numerologia, pesquisava, fazia os resumos, não é? Aqui está fotinho dela, dos Estados Unidos. E aí é uma versão bem americana, o Jason Cooper também. E que eu super recomendo, porque eu acho que tem coisas importantes. Inclusive é ela, a Ellen, que faz uma correlação do 0 com o 9, e do porquê talvez o 9 não pudesse estar, ou tanto faz o 9 como o 0. Então, aí já entram os raciocínios de cada numerólogo, sobre o que eles foram desenvolvendo na vida deles, o que eles foram entendendo sobre os números, e isso vai mudar muito a numerologia. Beleza? Aí, gente, tem um que eu achei uma delícia, porque ele entra pelo lado mais misterioso, ele não está de verdade falando de numerologia. Ele está como o Mélio Souza, mas numa versão bem mais aqui, Então, esse aqui é o Xavier Chabochet, Van Soir Xavier Chabochet, um livro muito gostoso. Olha, ele nasceu em 49, e ele vai trazer isso daqui para 1966. Muito bom, né? Porque ele vai trazer um entrecruzamento de conhecimento sobre os números, desde a geometria, entrando pelo místico, entrando pelo religioso, e assim, é uma delícia o jeito como ele vai apresentando, do zero até todos os números. Então, ele vai falar dos números na Kabbalah, ele vai falar da numerologia, os ciclos, adivinhações com números, um livro bem gostoso, bem legal. Para reforçar o quê? O que o numerólogo tem que reforçar, na minha percepção, na minha humilde percepção, eu tenho que ir reforçando, eu tenho que ir guardando, eu tenho que ir criando uma memória do que é cada personalidade, cada número, cada missão, e cada número dentro desse universo, para eu ir, querendo ou não, criando um discurso cada vez melhor para o meu cliente, para aquele que veio buscado no neurólogo uma informação, uma informação que pode gerar autoconhecimento, uma informação que pode gerar facilidades, uma informação que pode harmonizar, uma informação que pode trazer realmente muito benefício para a vida de cada um de nós. Aí uma outra autora brasileira, e que eu amo demais, porque ela trouxe uma visão diferente, ela vai trazer um lugar muito enriquecido da prática da pirâmide invertida, e vai trazer uma prática muito bonita de entendimento dela, dessa prática, de como é que você transforma um nome numa pirâmide invertida, e dos tripés, então, dos três números, um do ladinho do outro, os triângulos, e é uma delícia o trabalho dela. E é uma brasileira, a Yara Azeredo Marino, essa é uma literatura também de 94, 95 da minha parte, e que super me encantou, aumentou, então, tudo aquilo que gera um acréscimo, gera um crescimento, depois, aos poucos, eu também vou estar colocando as fotinhos deles, para quem não tiver clareza no olhar, às vezes as capas mudam, de tempo em tempo. A Linda Goodman é uma baita astróloga do seu tempo, e ela vai estar, de certa forma, em 94 também, vai estar trazendo toda uma visão numerológica pautada nos planetas e nos astros. Isso, e assim, isso traz mais informação, não desdiz nada daquilo que a gente está, na verdade, eu junto tudo para fazer uma mentoria numerológica, que é o que eu estou, nesse momento, passando para os meus alunos, onde eu agrego todas essas informações, porque isso traz um diferencial. Eu, sinceramente, acredito que todas as numerologias, quando colocadas lado a lado, quando você entende que tudo isso é um enredo, um enredo numerológico que aquele indivíduo foi presenteado ou recebeu, não importando se isso é da data, se isso é do nome, do CPF, do AIG, da casa e tudo ou mais, a pessoa está recebendo um benefício. Alguns não são tão bons ou tão fáceis assim, às vezes não é tão fácil harmonizar uns com os outros, mas também não impede de não harmonizar, dá para harmonizar. E, claro, que se você junta todas essas informações, que significa adquirir cada vez mais, então, assim, você tem graduação, aí você tem mestrado, doutorado, especialização, não é assim? Em qualquer conhecimento, é a mesma coisa com a numerologia. O ideal é você começar com a pitagórica, porque ela é a mais simples, a mais básica, que mais ganhou todas as revistas, todos os livros, todos os canais, ela está por tudo, com a maior tranquilidade. Tá, mas aí vamos elaborar um pouquinho mais, então, é uma volta do presente para o passado, porque aí você vai voltando no tempo, e vai caminhando para aquilo que ficou antes, e aí, sem sombra de dúvida, a ligada à astrologia é uma conversa, uma conversa típica no oeste, como diz o Johari, no oeste, porque ele é um dos Vedas, então, ele vai trazer da Índia um outro olhar muito similar, que também está baseado na astrologia, mas ele inclui determinadas coisas que a astrologia clássica não inclui, ou não incluía de verdade, não é, que é Keto e Haru, que é a cabeça e cauda do dragão, então, ele tem um outro entendimento, tem uma outra classificação, aí você vai dizer assim, ah, mas estou começando, não, estou começando, estou começando com a pitagórica, tem bastante literatura sobre a numerologia pitagórica, que ela é uma delícia, ela é fácil de fazer, então, começa pela pitagórica, porque pelo menos você vai dizer assim, ah, entendi, então eu posso seguir por aí, pode, isso aqui, por exemplo, da astrologia, a indiana, ou mesmo aquilo que é, e aí eu preciso vir para cá, a chamada kármica, que alguns vão explorar bastante, tem dois autores nossos que eu quero falar sobre, então, a kármica, assim como autores nossos ou não, mas ligados ao tarô, né, e ligados a florais, então, isso tudo já é o quê? O mestrado, o doutorado, as especializações e os cursos extras, né, depois que você dominar uma prática numerológica básica, que eu considero que a pitagórica é quem me serviu, eu posso ir estendendo o conhecimento para aquilo que venha no entorno, e aí se você vem do entorno, mas já tem conhecimento da astrologia, né, colocar o conhecimento da Linda Goodman ou do Johari para dentro, do Johari só tem inglês na atualidade, não é? E em português eu tinha ele em xerox, e aí eu resolvi trazer o inglês mesmo, aqui só para vocês conhecerem a capa por hora, mas ambos os títulos são maravilhosos para quem vem de que universo de conhecimento? Da astrologia, então quem veredou pela astrologia vai gostar muito desse olhar, tanto da Linda Goodman quanto do Johari, que não se desfaz um do outro. Para quem vem do tarot, né, então vem lá do conhecimento do tarot, essa numerologia que vai estar do Vít pra Márt, vai ter Enem Naif, que tem que estar em algum lugar aqui, mas se não está é porque eu perdi ele de lugar. Essa é uma turma que vai ser importante também, mas é a turma que vem do tarot, e aí vai entrar muito a percepção de uma astrologia kármica, né, que pode ser do tarot ou não. Por exemplo, a do José Carlos Palermo é uma análise kármica, não vem do tarot, vem de uma observação ou de um viés de discurso da kármica. Então, voltando aqui, só para eu apresentar de novo um pouquinho a minha mesinha, né, a gente estava aqui olhando, por exemplo, para aquilo que é Linda Goodman, né, e Johari. Esses dois são de raciocínio planetário, astrológico, então, para quem vem da astrologia, é um jeito de criar um entendimento mais fácil, acoplar informações, não é? Então, isso enriquece, claro, a leitura numerológica. Ai, Fernanda, modifica? Modifica. Modifica, ó, de forma super simples, né, o meu F de Fernanda, ele vai ser, dentro da Pitagórica, o F é o 6, do Fox, né, e na Cabalista é o 8, não é? E aqui, dos planetas, também muda a conversa, a forma de entender a outra. Mas, ai, não fica muito perdido ou muito fora, não, eu diria que acopla um outro viés dentro desse olhar que você pode estar percebendo, inclusive, como é que a pessoa está usando o livre-arbítrio dela. Por quê? Porque cada um de nós recebe tudo isso, o SIC, a EG, o endereço, o nome, data de nascimento, mas é a gente que escolhe como é que vai tocar tudo isso, como é que vai vibrar tudo isso, né, qual é o meu tipo de vibração. E, de repente, isso pode ser mais astrológico, pode ser mais cabalista, pode ser mais pitagórico, pode ser tarológico, pode ser do tarô. Então, do tarô, eu achei esse livro e o do Ney, gente, olha, perdi ele daqui, né, perdão, ah, estou vendo uma turma que eu deixei lá do outro lado, retomando daqui, né, queridos, o tarô, karma e numerologia é outro, né, e aqui é um autor nosso, então, acho que merece também, ele traz a sua própria teoria, o seu raciocínio sobre como usar os números e o tarô, e da mesma forma que o Vito Prama tem a visão dele. Então, isso, para quem vem do mundo do tarô, como eu vim, é meio que, uau, eu vou para lá e fica bom, mais ou menos. Cada um deles aqui, por exemplo, desses autores que eu me ative, eles tinham algumas visões muito diferentes do numerologar, e eu gostei muito mais de numerologar, como eu brinco, né, essa história de tarologar, astrologar, numerologar, eu gosto muito mais de numerologar pela Pitagórica. E aí tem o Roberto, o numerólogo, né, que é um grande defensor da Pitagórica, porque começou a ter as defesas de tese, então, cada um passou a defender que numerologia é melhor, a minha é melhor do que a sua, não, todas elas juntas, andando juntas, podem dar um mapa e uma leitura numerológica para o indivíduo que está na tua frente ou para si mesmo, maravilhoso, super bacana, né, então, aí vai ter, desde esse nosso brasileirão aqui, o Roberto, numerólogo, a gente vai ter também um outro rapaz que eu gosto muito, o Ademir Barbosa Jr., que tem um livro super prático, sucinto, mas muito bom, como o da Ana Maria Costa Ribeiro, né, o do Roberto também, muito bom, e ele traz alguns detalhes de cálculo tal, bem legais, né, porque é isso, o que que um numerólogo pode contribuir para com o futuro? Trazer uma sacada de cálculo ou um jogo de números ou uma interpretação? Não, a interpretação, eu percebo que todo mundo fica muito próximo, os que mais divergem realmente é a turma da astrologia, mais do que tudo, né, os outros vão ficar muito próximos, mesmo o tarô e os números, até porque, né, tarô veio depois de número, o número veio antes, tá, então essa história de quem veio antes, o ovo ou a galinha, no caso aqui, principalmente, eu quero fazer esse adendo que eu acho importante, a gente tem que lembrar que a numerologia é anterior, não é? Então, quem fez as cartas, principalmente os arcanos maiores, inclusive quem estuda a história dos arcanos, sabe que teve um período ali onde houve uma divergência de quem era um, quem era dois, até acertar aquilo que a gente tem hoje, até hoje, de mil e quatrocentos até hoje. Então, porque o número veio depois, então os arcanos lá estão só pintados à mão, que são, nem é carta, é quase um quadrinho, não é? Alguns não tinham número, que estão lá em museus, não tem número, porque o número veio depois, porque todo mundo queria entender que esses 22 trunfos aí tinha que fazer algum tipo de jogo, tinha que servir para alguma coisa. Porque os menores, como são esses sim mais velhos e são numerados, né, esses vêm lá de uma Arábia, de uma China, esses a gente encontra um caminho mais significativo em termos de história, e não é taroto, falando de bala de jogo, não é? E aí sim, o número precede, veio antes. aí a gente tem do Carlos Felipe da Costa, o Manual Prático de Numerologia, A Sorte e a Fortuna Através dos Números, a gente vai ter da Sandra Kovács Stein, a Numerologia Instantânea, né, onde ela traz um método que ela compreende que para ela foi mais simples e que pode ajudar quem está estudando, não é? Esse é uma tradução, esse é nosso aqui de casa, um que eu gosto muito porque é outro como o do francês, do Chabochê, é o do West Coast, porque ele vai falar de coisas mais da compreensão da história dos números, e isso é muito gostoso como com o Mel e Souza, porque aí você volta no tempo e tem uma compreensão do que são os números, onde eles começaram, como eles são, quais são as geometrias, e tudo aquilo que cada um carrega. Então, esse também é uma tradução da Bárbara Bishop, que foi uma bíblia durante boa parte do tempo, aí eu estou falando de, deixa eu ver, isso aqui já é uma editora pensamento, em 1990, né, 90, aqui é tudo pensamento, o Escócio também, eu acho que fica por aí, 90 e tal, não é? mas é um prefácio de 1890, então veja, o livro é bem anterior, o autor também, então a gente recebia sempre nessa época, as coisas vinham traduzidas, 79 o da Kovacs, então, o que é uma tradução? Muitas vezes, o autor lá, na língua original, é muito mais velho, né, e demorava para chegar no Brasil, uma coisa traduzida, vocês não têm noção que era difícil, meu Deus, eu falo que é uma benção hoje tudo que se tem pela internet, tudo que se tem com facilidade, né, então tá, aqui a gente está na Pitagórica, toda essa turma que eu mostrei, instantânea, o S-Cost, a Bishop, né, então todas essas numerologias, a gente está principalmente num olhar Pitagórico, sobretudo matemática ou geômetra, então, principalmente do S-Cost, né, aqui a gente está bem por aí, e tem essa turminha que eu acabei não mostrando direito os títulos, mas vamos lá para eles, ó, presta atenção que essa turminha aqui é da numerologia Kármica, peraí, esses dois aqui, deixa eu entrar com esses dois para cá, e eles são relativamente recentes, essa é uma dupla que eu trouxe junto com o Duvide Pramadi há menos tempo, tanto que vocês estão vendo tão bonitinhos, capas boas, o Carlos Palermo é um cara que eu conheço de Santos, que tem um trabalho super bacana, o livro dele é bem legal, né, o cálculo e a mostragem, o livro é lindo, o livro é muito bom para quem gosta de numerologia, né, então, assim, ele traz uma proposta espiritual para olhar, então, fica muito legal, vale a pena, né, e a contribuição da Sueli Luque de Léo também, conhecendo principalmente a missão de vida e fazendo todo um trabalho em cima de uma percepção da tendência kármica que cada um traz e para onde tende a ir e o que deve trazer, agora, o que é uma numerologia kármica? A numerologia kármica parte do pressuposto que a pessoa acredita no karma e em vidas anteriores, então, não é para todo mundo, também é uma especialização, também é um viés de mostragem que pode ser bom para você e aonde você está, mas pode não ser bom para o outro e para o meio onde ele está. Esses são bem recentes, eu vou por aqui de ladinho. Aí, a gente tem uma querida que é a Sônia Dussier, eu, a Sônia Dussier, para mim, é uma delícia porque ela foi um dos raros livrinhos que resolveu falar a personalidade de cada dia, cada data possível, e aí dia e mês. Junto com ela, tem dois livros que eu gosto muito porque na hora de construir, inclusive, um entendimento sobre a personalidade da pessoa, eu que trabalho muito com a numerologia da data e que, inclusive, tem um cálculo que eu chamo de pirâmide da vida e não invertida, que é todo em cima da data. E nesses anos todos, o meu abri-á-las de uma leitura de tarô, meu quebra-gelo muitas vezes numa leitura de tarô, é falar rapidamente sobre a data, sobre quem é essa pessoa que está chegando aqui comigo, quem é você que está chegando. E aí a data, para mim, é um grande negócio, os dias do mês, para mim, são grandes negócios e eles são muito bem abordados, nesses dois livros, da Sônia Dussier. A Sônia Dussier é uma literatura de, deixa eu ver aqui, data, de quando veio, bonitinho, mas ele era um, bom, pensamento também de 98, o original, e aqui já estava numa X edição. tá? Então, 98, aí a gente já está quase, esse é mais velho, esse é um livro de exercícios quase, ele é muito legal, o do Richard Elliot Poole, eu não sei se é Poole, se ele é Richard Elliot Poole, não sei, não sei, não sei, tá? Mas esse é um carinha mais velho, bem mais velho, de 89, e ele me ajudou muito, a fazer muito levantamento numerológico, entender algumas coisas que estão lá sempre iguais, que são as mesmas, e é das edições 70. Muito bem, aí tem um querido que quando eu já estava aí coordenando escola, fazendo uma série de coisas, eu fui numa feira, numa feira, numa dessas de negócios, eu trabalhava como tradutora-intérprete, como professora, enfim, tinha muito relacionamento com o mundo corporativo, com a empresa, recursos humanos, empresários, então a numerologia nos relacionamentos humanos e empresariais da Maísa Semarim foi muito gostosinho para poder transportar a minha linguagem, a minha, tem a linguagem da época, de uma numerologia pitagórica para uma numerologia de negócios, então fica mais sucinto, fica mais objetivo, fica mais direcionado, mas foi super bem-vindo esse livro na vida. Ali tem um livro que arrancou meus cabelos, esse foi um livro de mergulhar profundamente, e ao mesmo tempo, super a ver com 78 Arcanos do Tarot, e, mas assim, com cálculos que meio que tiram a gente da zona de conforto, a proposta das autoras, né, então assim, aqui a gente tem Fez, Javani e Dusty Bunker, eu não sei se Dusty Bunker é, eu acho que Dusty costuma ser ele, mas aqui me pareceu muito elas, e aí a numerologia, o triângulo divino é um livraço, é um livraço muito bem escrito, muito bem elaborado, os cálculos que elas geraram realmente como no Vítica e Pramádio, então eu diria que os tarólogos são um pouco inventivos, criativos, então criaram um outro gênero de fazer conta, aqui se valendo do triângulo divino da forma geométrica, e ele dá um compasso e um entendimento sobre tempo, biorritmo, um levantamento numerológico extenso, trabalhoso, mas muito interessante, que de certa forma colabora para entender, ou junto com isso também dá para entender um livro super atual do Luiz Alexandre Júnior, Numerologia do Tempo, onde ele vai explorar os anos e como é que é o passo de cada ano para cada um dos destinos, então é um livro bem em cima da data, mais do que do nome, o triângulo divino tem muito a ver com o nome, então esse também é um diferencial, há numerólogos que dão uma grande importância para o nome, há numerólogos que dão uma grande importância para a data, né, então acho que aqui fica também esse lugar de fazer uma diferença entre o olhar do numerólogo, tem numerólogo que talvez seja muito mais chamado para cuidar ou equilibrar nomes e há aquele que é chamado para olhar datas, eu conheci algumas pessoas de recursos humanos onde o nome você olha determinados pontos que são importantes, mas a data já significava ou tinha um significado de importância suficiente para fazer uma seleção, por exemplo, né, e porque dá menos trabalho, é mais fácil, mais rápido, mais automático, tem a ver com o destino, de como a tendência da pessoa no seu comportamento é estrada de vida, né, gosto muito dessa pegada, mais quando a gente vai pelo tempo, ou então a gente vai falar de negócio, né, a data tem um quezinho meio papuf, e difícil a pessoa não dizer nossa, é mesmo, é mesmo. Bom, eu vou entrar agora para uma autora que foi também, assim, superproduziu, né, então, é brasileira, e quem é brasileiro e produziu e abriu alas para caramba foi a Aparecida Liberato, a Aparecida Liberato tem livros muito gostosos, tem uma proposta toda, né, de trazer a numerologia, ela deu um up na numerologia, tornou ela prática, foi para a televisão, foi super gostoso o trabalho dela, né, então ela tem várias experimentações, desde a numerologia com os cristais, com as pedras, com, inclusive, aqui já tendo conversas com óleos essenciais, né, com tendências de quem é o nome, quem é você e o outro, né, me diga o seu nome, que diga quem você é, os números secretos dos relacionamentos, então, é uma numeróloga que se fez, porque realmente fez um belíssimo trabalho, e é, cada um dos livros está valendo, então, deixa eu apresentar aqui para vocês a minha pequena coleção, nem sei se ela é total, se não é, né, foram aqueles que eu fui me utilizando, o número secreto, os números secretos dos relacionamentos, é muito bacana, né, eu gostei demais, diga-me seu nome, direi quem é, é uma pesquisa ampla de muitos nomes, então, claro, hoje tem na internet, você põe em Google, ai, tá tudo tranquilo, mas, assim, eu sou de uma época que não era, ela também, então, você ter isso na mão, ela contribuiu um colosso para o conhecimento de numerologia e para sair daquele lugar comum de todo mundo só olhar por um olhar, né, por um viés, por quê? Porque a origem do nome também é importante, então, quando você está fazendo um levantamento, se uma área germânica, nobre, vitoriosa, entrar em alguns sites, esmiuçar um pouco, né, não ficar só no levantamento numerológico e também não ficar só naquele número final da história, tem mais aí dentro, né, então, tem, transforme-se a vida profissional, que também é bem bacana, tem um livretinho, né, esse aqui é uma delícia, os números e aromas do amor, para quem gosta de óleo essencial, aroma, perfume, cheiro, uma delícia, então, um livrinho super gostoso, e eu, que era apaixonada também pelos cristais, esse com os cristais, e, inclusive, o trabalho, né, nosso, assim, bem brasileiro, muito bonitas edições, livros muito bons, com conteúdo super bacano, e tudo pitagórico, tá? Então, aqui a gente está falando de numerologia pitagórica, quando a gente está falando de Aparecida Liberato, que marcou a história da numerologia, marcou o mercado autoral, editorial, no Brasil, com tudo aquilo que ela trouxe de informação, foi muito legal, então, eu acho que é alguém que a gente precisa homenagear, eu sei que até tem outros autores, e se eu não os tenho, é ou porque eu não gostei da forma como o livro foi escrito, às vezes o livro é mais do mesmo, vieram depois, e aí você acaba deixando, né, na hora que você vai lá folhear, assim, ah, é igual, não, então, eu não quero, já tenho bastante lá em casa, se é mais do mesmo, agora, se traz uma novidade, eu acho que aí está valendo, é, vindo agora para aquilo que é mais novo, que está aí no mercado de agora, e que é lindo, e está, ele é competente no compilar e trazer quase todas essas visões que eu estou falando para vocês, é a Bíblia da numerologia da Teresa Murray, e claro, que a gente está falando de um livrinho que o título original é de 2012, que chega para cá na primeira edição 2003, segunda reimpressão 2020, e eu trouxe ele agora, bem recente na pandemia, porque quando eu vi que tinha uma Bíblia, eu falei assim, ó, eu gosto desse projeto da Bíblia, porque, primeiro que ele vira um glossarião, né, eu que sou da geração livros, então, além das imagens, ele é todo muito bem organizado, né, vale a pena, vale a pena investir, você está começando na Bíblia da numerologia, é linda, ela já abre direto com as duas chaves mais usadas hoje da numerologia, né, ou tabela, que é a pitagórica e a cabalista, a cabalista moderna, né, não a judaica. E aí, de cara, ela vai entrar para todos os tipos de numerologia, então, com o tarô, com a astrologia, e, assim, as fórmulas, e é muito lindo, até do Ixing ela traz também, que tem uma correlação com mansões, enfim, vale a pena, esse é um investimento para a galera jovem que está aí, né, bem legal, porque não vai ter que garimpar, não vai ter que pagar um dinheiro, às vezes, absurdo, porque é um livro que está fora de edição, não, você vai pagar aí um valor justo, porque as Bíblias têm um valor justo, e muito legal, papel puxê, ótimo, sabe, com tudo que você precisa sobre numerologia, se você está querendo fazer um bom investimento, aí tem aquelas variações interessantes, novidadescas, que eu gosto, então, tem uma moça que é a Maria Tereza Bígios Faidiga, e ela resolveu fazer todo um trabalho de numerologia, né, sobretudo a numerologia pitagórica, e todos os cálculos que ela conhecia, mas ela vai conseguir compreender que os números, assim como as letras, assim como as cartas, né, eles falam, e aí ela resolveu fazer um levantamento numerológico de todos os nomes de flores da família de florais de Saint-Germain. Um trabalho, assim, gostosíssimo, super bacana, ela vai mostrando o raciocínio, por exemplo, chapéu de sol, que eu abri desde o começo, ela faz todo o levantamento, chapéu de sol tem bastante oito, tem bastante dois, e aí ela vai falar da alma do chapéu de dois é dois, a personalidade do chapéu de dois é o, do chapéu de sol é oito, aí a síntese é um, e ela vai fazer todo o entendimento e fazer um paralelo, não é, entre a flor, a planta, o floral e a própria numerologia, e também com isso dando uma certa dica, olha, se você realmente está precisando trabalhar o um na tua vida, o chapéu do sol pode ser um floral para você, por exemplo, né, então, é muito legal, cidreira, e assim segue, né, um trabalho gostoso para quem, por exemplo, está estudando Pitagórica e quer ter uma informação a mais, quer juntar, por exemplo, com os florais para poder fazer uma cura, trabalhar a parte mais de cura, numerologia também pode vir a cura graças ao comprometimento e a contribuição belíssima dessa numeróloga aqui, que é a Maria Tereza Bijôs Faidiga, ela tem dois livrinhos, um que ela explica todo o processo da numerologia que ela entende, mas que é o da Pitagórica como base, e depois ela faz toda essa contribuição para os florais de São Germão. Um lugar que também enriqueceu sobre a maneira, antes de eu falar desse lugar, tem uma outra autora, que inclusive está aí, né, arrasando no YouTube, eu acho que ela tem mais é que arrasar também, ela abraçou super bonito esse trabalho que é a anterior, ela se forma com o professor Rosa, né, e é hoje uma das que leva a numerologia cabalista adiante, com muito empenho, e uma pessoa super simpática, tem um trabalho de contribuição no YouTube super lindo, né, fica aí meu parabéns, e aí, claro, né, eu sou daquelas que fala assim, posso demorar, mas eu também quero saber quem está falando hoje, está falando como, está falando o quê, por que que de repente nos últimos, eu diria nos últimos dez anos, ela pode até me corrigir sobre isso, mas a astrologia cabalista ganhou todo um aporte, uma importância, marketing, programa, planilha, e talvez porque tem aparecido para muitas pessoas que faz mais sentido do que o da Pitagórica, e aí eu vou ter aquele olhar que tinha apareceu de novo, né, porque assim, dou cara para bater, eu tenho aquele olhar de inclusão, é da minha natureza, ok, incluir. Então, eu percebo que a cabalista mostra um lugar mais espirituoso, e a Pitagórica mostra um lugar mais material, e ainda tem os meios de caminho, ok? Então, dentro dessas duas, eu diria que se a gente cruza as duas, você pode construir uma compreensão muito interessante sobre os indivíduos, os eventos, as palavras, os nomes e as datas. entendo que a cabalista vai ter muito mais uma influência nos nomes, porque nas datas a gente não tem essa questão, né, por quê? Porque data já é número por natureza, então não tem como fazer nenhum tipo de embromation ou mudança ou renovação, não, data é data, data não tem jeito, né, então pode ser que o cartorário tenha mudado a tua data, você pode ficar com uma data errada, mas essa data errada que você tem até hoje, onde todo mundo canta parabéns, ela lhe diz respeito por alguma razão. E eu falo que para muitas pessoas que não sabem da numerologia, elas foram livres pelo karma ou do karma com essas mudanças circunstanciais. E aí fica um livro que ficou muito bonito a capa e o conteúdo dele também muito bom, que é o livro A Revelação da Vanice Bonavigo, que é essa numeróloga que está super bombando aí no YouTube, brasileirona, então os brasileiros merecem o nosso famoso tá aí, parabéns, que bacana. Eu tenho um trabalho que eu gosto muito e que o livro infelizmente tomou chuva e desapareceu, mas a gente conseguiu salvá-lo de alguma forma, que é a numerologia del ser, isso vem lá da Catalunha, isso é espanhol, mas também uma contribuição de dois ou três cálculos pequenos e sucintos, mas muito legais e uma compreensão mais psíquica sobre cada um dos tipos numerológicos de um a nove. Então, eu também acho que vale a pena falar dele. E aí, eu quero falar agora de algo que muitas vezes, quando levantando numerologia ou quando muitas vezes em recursos humanos ou até com conhecidos, uma série de pessoas ligadas ao Enneagrama me abordaram ou abriram uma conversa, um diálogo do tipo, não, então você recebeu esse número, você é sem sombra de dúvida, isso sempre foi uma fala muito engraçada inclusive de um amigo, você é número oito e tarará, e tarará, tarará. E aí, eu sempre brinquei com ele, olha, sou oito sim, na data de nascimento, porque sou um 26, oito, e sim, se eu olhar, por exemplo, pela cabalista, o F é oito, mas nunca ao ler, que aí, o que que me fez isso? Ah, curiosa, curiosidade mata o gato, né, gente? Então, assim, eu preciso entender o que que é esse negócio de Enneagrama um pouquinho melhor. E como eu não tive a oportunidade de trombar com o workshop ou de realmente me envolver em algum grupo de Enneagrama, tanto quando eu estava em São Paulo, quanto migrando para o litoral, quanto chegando aqui no interior, né, a minha vida teve um certo trânsito e aí não deu muito certo o trânsito também, mãe, filho, né, começa a ficar meio difícil você enveredar em alguns nichos ou em alguns lugares. e aí eu resolvi que eu tinha que entender o que que era o raio do Enneagrama, não é? Claro que eu não professo o Enneagrama, eu não fiz formação de Enneagrama, né, mas é lindo o que é escrito pelo Enneagrama e pelos idealizadores do Enneagrama e eu acho que, assim, em termos de contribuição para a compreensão desse interrelacionamento entre número nome, número data, por onde eu tenho uma asa, por onde eu tenho uma saída, o lado positivo, o lado negativo, é lindo, sinceramente filosófico e extremamente bonito. Então, tem o primeiro livro que eu fui ler, vou começar por ele, não é? É o primeiro que eu fui ler, depois tem um segundo, porque aí eu descobri que o Enneagrama, ele é usado por muitos treinamentos humanos, com outros nomes, ou transformado meio que em bicho, com várias nominalizações e aí eu falei, nossa, que confuso, mas como disse o meu amigo que é do Enneagrama, você teve sorte, Fernanda, por que eu tive sorte? Porque eu fui cair numa autora que realmente é maravilhosa e que traz, claro, uma dimensão espiritual do Enneagrama, que é a Sandra Maitre, As Nove Faces da Alma, é um livraço maravilhoso, é claro, ele não é uma coisa que você vai ler como se lê livro de numerologia pitagórica, nem cabalista, nem a de astrologia, de tarô já ficou mais recheado de complexidade, e aqui fica bem mais complexo. Então vamos falar naquele pós-doc? Pós-doc é você olhar para o Enneagrama e compreender o que o Enneagrama traz de informações dos nove tipos ou das nove faces da alma e como isso está ali meio que permeado de uma forma diferente, porque no Enneagrama é meio que eu que escolhi ou eu tomei, enfim, eles têm um outro olhar e quando eu vou pela numerologia eu falo, nossa, está lá, está lá, que incrível, está lá, faz sentido. Então você vai lendo, conhecendo a sua própria numerologia, você vai pegando inclusive os calcanhares de Aquiles, aqueles lugares que é o famoso baú de tranqueira que você gostaria de não saber de você, não é que está lá? Então, seja no ponto forte ou no ponto fraco, o Enneagrama traz uma percepção das nove faces dos números muito espiritual, muito ampla, muito profunda e aí é uma literatura que eu super recomendo, eu acho que super vale a pena você enriquecer-se como numerólogo ou como estudante de números ou estudante de numerologia, mas deixa para chegar lá no Enneagrama no final do round. Se você for abrir o Enneagrama de cara, pode ser que você diga, ai meu Deus, ficou difícil, hein? Então, até pela forma como ele é escrito, porque ele vem de pensadores, de Onspensky, de filosofia, enfim, é uma linguagem muito mais rebuscada e mais complexa. E aí, além disso, então, quando eu falei para vocês, por exemplo, que tem uma turma que usou para treinamento, eu vou ler um segundo livrinho, ai, muito legal, mas isso, assim, mais prático, mais voltado para dinâmicas em sala de aula, como fazer isso, e é quase a transcrição de um workshop de Enneagrama voltado para um treinamento dentro de um grupo de pessoas de uma instituição. Mas me deu um pouco do traquejo de como é que lida-se com isso, e que eu achei muito legal porque fala mais da prática do que da filosofia. Então, desce lá do andar dos filósofos e entra para um olhar mais de training ou de coach e aí fica um pouco mais fácil. E aí, por último, essa foi minha última aquisição, mas já tem algum tempo e que também é muito bacana, muito bom, gostei demais, que é do Dom Richard Riso, e do Russ Hudson. E aí a gente está falando de um original de 1999, primeira edição de 2003. Eu certamente chego para isso aqui por volta de 2016, 17, 18, eu acabei parando de colocar, eu colocava só meu carimbo e aí parei de colocar as datas de compra e leitura que eu fazia antes. Enfim, a gente vai ficando mais desleixadinho com a idade. A sabedoria do Enneagrama, guia completa para o crescimento psicológico e espiritual dos nove tipos de personalidade. Eu super recomendo, ele traz inclusive as provinhas ou um tipo de provinha que é muito bacana para você achar em que número você está, em qual tipo você se apaixonou ou cristalizou. E tem um que eu não consegui encontrar, gente boa, olha, e que eu usei durante muito tempo quando eu fiz a formação em florais de bar, porque ele era um trabalho sucinto, curto, com uma prova super bacana, que dava super certo, para você descobrir qual era o tipo de número do Enneagrama que aquela pessoa estava, e a autora tinha todo um trabalho Enneagrama florais de bar. e eu ajudei muitas pessoas com esse raciocínio e eu sei que tinha uma pasta, sabe assim, aquelas coisas que eu falo que de vez em quando você vai deixando de usar, porque foi deixando de usar floral, isso já bem lá atrás e aí eu não sei onde o livrinho foi parar, gente, já procurei aqui aquela coisa, já pedi para os gnomos, para os doentes e tudo ou mais. Então assim, eu realmente desejo que essa possa servir de contribuição para você que está começando na numerologia e quer sorver de um todo. Veja, hoje você não precisa sorver de um todo. Então dentro do mundo pitagórico a gente tem blog atrás de blog, escrito atrás de escrito, um melhor que o outro, um pior que o outro, então dá para você fazer uma seleção natural pela web e aprender um colosso sobre isso. Agora, se você quiser se aprofundar tanto em tabelas, cálculos, razões desses cálculos, para que eles servem, para olhar determinadas coisas da vida, você vai ter que enveredar por algum caminho extra. Não é? Porque eu acho que também todo numerólogo acaba guardando, que nem eu, numa pilha gigante e numa pasta separada, aquilo que ele, na verdade, compreendeu, deu conta e esse trabalho aqui eu levo e vou levar adiante. E tem aquilo que ele vai ou abandonando ou não é tão útil e que são a turma que vai enchendo de pó na prateleira. Então, hoje a gente tem a web, então você pode levantar o seu mapa numerológico, você pode olhar para ele de N formas. Às vezes, você olha lá aquele blá, 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 e fica meio na pergunta, né? De onde veio o blá, blá, né? Quem é que pode me ensinar um pouco mais sobre esse blá, blá? O que é esse blá, blá, ou esse texto, ou essa conversa, na verdade, me desrespeita? Será que me desrespeito de verdade? Então, fica a dica, a leitura dos livros é sempre bem-vinda, a busca na web é sempre bem-vinda, e eu sou do tipo que quanto mais, melhor é. Porque vai refrescando, vai trazendo novidade, vai crescendo aquele teu conhecimento sobre os números. Então, eu deixo um beijo aí para todos vocês, por favor, para aqueles que acharam que o vídeo como um todo contribuiu, aquele like bacana, aquele compartilhamento, para que, quem sabe, em 2023, eu consiga chegar nos 3 mil. Aí eu vou estar feliz da vida, porque eu fui conseguindo galgar caminhos desde a pandemia até chegar aqui. e um forte abraço para todos os numerólogos, numerólogas, todas as estudiosas e os estudiosos que vieram antes, que ajudaram o meu caminhar, não importa se estão no andar de cima, se estão no andar de baixo, tem problema. Toda essa turma merece a minha reverência, porque a numerologia acabou tendo bastante literatura. Então, ela é um lugar prazeroso, inclusive, de buscar e estudar. Falou? Então, um forte beijo, um abraço, e a gente se vê num próximo vídeo. Valeu! Oiê! Você está aí ainda? Olha, o Numerologia Global começa agora, quarta, dia 5 de abril. Vem fazer parte desse time, desse grupo. Vem! 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 Vem!